Salve, salve galera! Beleza com vocês? Como está? Tudo bem? Graças a Deus! Se você que está vendo este vídeo e ainda não for inscrito no canal, então corra, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E também, não esqueça de deixar o seu like. Galera, este vídeo está acontecendo graças a Máximo Som, que nos disponibilizou essa incrível máquina de fumaça aqui de 1200 watts. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, Máximo Som, aí pela parceria. Então, se você se interessar por essa máquina de fumaça aqui, qualquer outro equipamento que você esteja procurando, seja de iluminação, caixa de som, mesa de som, microfone, som em geral, iluminação em geral, vocês vão encontrar o melhor preço lá na Máximo Som. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o WhatsApp da Máximo Som para vocês entrarem em contato direto com eles. Então, se você está aprendendo a comprar qualquer equipamento, vamos comprar lá com a Máximo Som, assim vocês vão estar dando uma força lá para eles. E assim, eles continuam aqui com o patrocínio no canal. Então, se vocês querem conteúdo novo, então deixa o like e bora comprar lá na Máximo Som. E o modelo desse aqui vai estar também na descrição do vídeo. Então, sem mais enrolação, já foi enrolado demais, bora para o que interessa. Bom, galera, eu só cortei a fita aqui, durex, a fita crepe, para ficar mais rápido o vídeo. Mas eu não faço ideia o que vem e o que não vem aqui dentro dessa caixa. Eu vou estar vendo junto com vocês. Então, vamos lá. Vou estar abrindo aqui. Opa, vamos lá. Já vamos nos deparar aqui com os opor nas laterais para proteger a máquina de fumaça, para ela não ficar chacoalhando aqui enquanto ela é transportada. Beleza, então vamos começar aqui. Já reparei que aqui por cima temos essa embalagem aqui, esse saquinho, né? Vamos ver o que tem aqui dentro primeiramente. Vou colocar aqui. Vou tirar a máquina aqui, vou pôr aqui para mais fácil. Então, vamos ver o que tem aqui. Bom, puxando aqui, galera, temos aqui, né, um controle sem fio, né, para a gente acionar a máquina de fumaça até uma certa distância. Então, a gente tem o controle aqui para estar soltando a fumaça sem fio. Temos também aqui o controle com fio, né, para a gente ir manualmente, né, se você quiser você pode estar usando o controle. Eu acho bem legal. Toda festa que eu monto, eu geralmente uso o controle. Eu quase não uso essa parte aqui, esse botão físico, tá? A parte com fio. Então, temos aqui o controle com fio e sem fio. Vamos estar deixando ele aqui de lado. Soltar aqui, né, para uma coisa melhor. Eita, parece que colocaram bem aqui, tá bem firme. Vou tentar tirar aqui, galera, porque olha, não sei como que fizeram. Vou até deixar aqui, vai. Vou deixar aqui para não quebrar, que depois tem que devolver isso aqui intacto. O legal, né, que eu acabei pulando a etapa aqui, é que ele tem essa travinha aqui para você conseguir pendurar o seu chaveiro, pendurar em algum lugar para não perder. Mas, cara, fizeram um milagre aqui que eu vou te falar, que eu não estou conseguindo tirar. Vai ter que ter muita paciência, né, ou não? Mas eu não vou tirar aqui para não danificar o negócio, né, meu? Então, o que mais que temos aqui? Vamos ver o que mais que temos aqui, né, dentro da embalagem. Bom, vou tirar tudo aqui de uma vez, fica mais fácil. Vou colocar aqui, ó, galera, não tem mais nada dentro da embalagem. Bom, o que temos dentro daquele saquinho dentro do controle são os parafusos de fixação e as borrachinhas de fixação para a gente fixar a alça, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês a alça da máquina de fumaça. Então, isso aqui é para você fixar a alça da máquina de fumaça. Então, temos essa borracha aqui, essa, como fala, essa roela de borracha para não riscar o aparelho. Então, ficar o metal, né, da hacha aqui, não ficar encostando, né, da hacha não. Isso aqui, eu vou falar que é a hacha, vai, galera. Então, beleza. Então, temos isso daqui, né, para a gente fixar o suporte, né, para a gente conseguir pegar a máquina de fumaça por aqui. E também, ah, não é a hacha não, galera, é a alça. Agora voltou o nome, a alça. Então, isso aqui, esses parafusos servem exatamente para a gente fixar essa parte aqui, essa alça, lá na máquina de fumaça. Galera, o que eu achei legal dessa máquina de fumaça aqui, que eu já percebi que aqui, né, na alça da máquina de fumaça, tem esses três furos, que é para você conseguir fixar na sua estrutura. Nossa estrutura na box trans, na pista de dança, você consegue fixar isso daqui, ao invés de você deixar no chão a máquina de fumaça. Então, tá de parabéns aí, Alô, até que é a primeira vez que eu vejo uma máquina de fumaça que você consiga fixar, né, na estrutura. Beleza, achei legal. Então, temos aqui a nossa alça, né, de fixação para pôr na estrutura. Vamos deixar ele aqui, beleza. Vou passar aqui para o canto para a gente ver o que mais que temos, né, aqui dentro da caixa. Vamos lá, vamos voltar aqui para a parte mais legal, que é a máquina de fumaça. Bom, também vamos ter aqui, né, o nosso cabo de alimentação para a máquina de fumaça. É um cabo tripolar, padrão de equipamento aí de iluminação, de som, de mesa de som. Bom, isso aqui é um cabo que usa, não tem computador. Se você tiver um CPU, pode ter certeza que é esse cabo aqui que é utilizado, que é o cabo tripolar, tomada de 10 amperes. Então, você não vai precisar de nenhum adaptador para colocar na sua tomada, pois se a tomada fosse de 20 aqui, ia ficar complicado. Não sei se o local da festa tivesse uma tomada de 20, ou onde você fosse conectar, tivesse uma tomada de 20 amperes. Então, tá de parabéns, é tomada de 10 amperes, beleza, tranquilo. Tomada de 20 amperes, ninguém merece. Eu tenho equipamento que é tomada de 20, mas também, lógico, é por causa da potência do equipamento. Se ele fosse com uma potência maior, talvez iria estar usando aí o plugue de força aqui na tomada de 20 amperes. Então, beleza, tiramos aqui, temos o cabo tripolar. Vamos puxar aqui, galera, com todo cuidado, porque isso aqui não é meu, lembrando. Vou tirar aqui, vamos ver o que mais temos dentro da caixa. Bom, aparentemente aqui dentro da caixa, só nos restou o manual. Deixa eu ver se não tem nada perdido, não. Então, eu vou tirar a caixa aqui, vou deixar a caixa de lado. Então, também temos aqui o manual. Bem interessante, pois muitos fabricantes não mandam nem manual para te falar. Então, beleza. Aqui, beleza, manual, simplesão, não precisa também de muita coisa. Tá bom? Então, se for aqui, vamos desembalar a nossa máquina de fumaça. Vou tirar essas espumas de proteção, vou deixar ali aqui. É bem embalado, galera, porque eu gostei. Essa é bem embalada. Olha só que coisa linda, cara. E eu vou falar para vocês, eu tenho uma máquina de fumaça. Acho que a minha é de 1800 watts, só que ela é 220. Então, por isso que eu nem trago vídeo sobre ela aqui no canal, porque não tem onde eu ligar. Cara, mas olha que acabamento bonito. Bem mais bonito que a que eu tenho. E olha, eu vou te falar uma coisa para vocês. Nem a minha máquina de fumaça eu tenho com esses LEDs aqui, essas máquinas de fumaça mais fortes. Galera, eu achei bem legal, pois aqui na frente ele tem a saída. São seis LEDs no total, sendo que são RGB. Cada LED é uma cor, aparentemente, cada LED aqui vai acender uma cor. Vai ser um vermelho, um verde e um azul. A gente vai ligar na tomada. Vou ligar sem líquido mesmo, só para a gente ver que cor que acende. Temos aqui a nossa saída de fumaça. Então, galera, toda vez que você acionar a máquina de fumaça, tanto pelo controle sem fio quanto controle com fio, vai acender os LEDs, tá? Então, eu acho bem legal. Aqui, temos uma alça para transporte da máquina de fumaça. Bem legal. Está de parabéns a LuaTec, né? Porque, eu vou falar até da minha que eu tenho aqui, galera. Aqui eu tenho a alça, tem que fixar na máquina. Então, não tem essa alcinha aqui para levar, tem que parafusar para conseguir transportar minha máquina de fumaça. Então, essa máquina de fumaça aqui é show de bola. Gostei, está de parabéns mais uma vez aí a LuaTec. Bom, agora vamos ver aqui a parte de trás. Não, pode aí, galera. Estou pulando a etapa. Estou mais ansioso que outra coisa. Então, aqui é a alça. Aqui, nas laterais, é onde a gente vai fixar esta acha que eu comentei com vocês, tá? Então, estes furos laterais aqui é para exatamente você fixar. Então, você usaria o parafuso e uma borrachinha para a gente conseguir fixar isto aqui e pendurar na estrutura. Então, a sensura é para você fixar aquela acha que você vai pôr na estrutura. Aqui, temos a mangueira, que é onde vai puxar o líquido do nosso reservatório. Vamos abrir o reservatório. Então, temos aqui o nosso reservatório. Eu vou ver no manual se fala qual é a capacidade máxima desse reservatório. Temos aqui a mangueirinha e temos este filtro. Galera, este filtro aqui não pode tirar de maneira alguma da sua marca de fumaça, pois qualquer impureza que tiver, sujeira, isto aqui vai filtrar para não entupir a sua marca de fumaça. Não, eu já entupi a minha marca de fumaça porque eu tirei isto daqui. Então, tem uma pedra aqui para filtrar o líquido, para somente o líquido sem entupir, estragar a marca de fumaça, se tiver alguma sujeira, alguma coisa no líquido. Beleza? Bom, agora sim, vamos para a parte de trás aqui. Bom, aqui a gente consegue ver o líquido, tá? Se você precisar abrir para ficar olhando aqui, você consegue ver a marcação. É o nível que está o líquido aqui dentro da máquina de fumaça. Temos o botão, liga, desliga, que ele tem o LED, tá? Então, quando estiver acionado ele vai ficar aceso o neon. Então, temos aqui a entrada do controle. Quem mexe com a mesa DMX vai achar que isso aqui é uma entrada DMX. Galera, essa máquina de fumaça não é compatível com a mesa DMX. Pelo amor de Deus, se você colocar a mesa DMX aqui, você vai queimar a sua mesa DMX, a sua interface DMX. Então, aqui é para colocar só o controle. Não vai inventar, digamos, a mesa DMX aqui. Senão você vai acabar com a sua mesa DMX. Então, esse cabo aqui, galera, deixa eu pegar aqui. Esse cabo que a gente viu no começo do vídeo, a gente conecta ele aqui para a gente conseguir acionar, né? Para sair o líquido, né? Ali o líquido não, para sair a fumaça. Então, outro ponto aqui, galera, que eu gostei muito, né? Aqui da LuaTec, é que eles fizeram um controle 2 e 1. Como assim, um controle 2 e 1? Essa própria caixinha aqui que você tem o botão fixo, ela já recebe o sinal aqui do controle sem fio. Muitas máquinas de fumaça, isso aqui vai ter um controle que é só com fio. Aí, se você quiser usar o sem fio, você tem que vir até a máquina de fumaça e trocar o adaptador para colocar um adaptador que é para funcionar só com o controle. Então, eu achei bem legal. Senão, toda vez você vai ter que trocar o cabo. Você vai ter mais um trambolho para levar. Então, galera, vamos dar parabéns pela LuaTec, para esse modelo aqui, tá? Eu não sei se são todos os modelos desses que vai vir assim, mas, né? Eu achei bem legal que é um controle 2 e 1. O próprio controle que tem um botão aqui, já é o receptor do controle. Muitas máquinas de fumaça, vem um desse, mas uma caixinha que é só para funcionar com o controle sem fio. Você não consegue usar o físico, tá? Então, beleza. Ponto aí para o LuaTec. Mais um ponto, né? Aqui atrás, né? Voltando aqui para a parte de trás, temos a entrada daquele cabo tripolar, que é o cabo de alimentação na máquina de fumaça. Lembrando, a máquina de fumaça, na hora que você for comprar, você tem que escolher ou 127 ou 220. Não existe máquina de fumaça bivolt. Tá? Então, se você for comprar, preste bem atenção qual é a atenção na máquina de fumaça que você vai precisar, 110 ou 220. Temos aqui, também nessa tampinha aqui, é o fusível de proteção. Qualquer curto, sobrecarga alguma coisa, o fusível vai queimar, né? E vai proteger a sua máquina de fumaça. Dificilmente isso aqui queima, tá? Só que não curta aí, bem legal, na rede elétrica ou com um pico de energia e o fusível vai proteger a máquina de fumaça aí para não queimar. Beleza? Então, se você estiver dando EV, uma festa, cai um raio na rede elétrica, o fusível vai queimar antes de queimar a sua máquina. Então, beleza. Então, aqui por baixo, não temos mais nada. Né? A galera, é bem construído, tá? É corpo de metal. Então, é tudo metálico. Então, vocês tem que tomar muito cuidado, galera, para não deixar o líquido, porque metal, você sabe, que enferruja. Então, toma cuidado aí para não enferrujar a sua máquina de fumaça, sempre que manter ela limpa. Eu vou estar ligando aqui na tomada, galera, só para a gente ver ela funcionando, tá? Eu não posso soltar o líquido, pois não, a máquina de fumaça vai dar como usada. Depois, se a máxima o som liberar, eu trago um vídeo de a gente ligando essa máquina de fumaça e soltando a fumaça com ela. Beleza? Então, bora lá, galera. Vamos fazer aqui a ligação. Deixa eu pegar um cabo que não tem os três pinos. Aqui a tomada que sobrou é dois pinos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que restou ainda de fio. Bom, galera, vou tentar ligar aqui. Deixa eu ver, porque eu não posso cortar esse fio. Eu, sinceramente, arranco esse terceiro pino, para mim, dependendo de onde você for, não vai ter o aterramento, então isso não vai adiantar nada. Mas o certo é usar para não dar ruído na rede elétrica. Então, mas... Vamos, não tem. Bora ser feliz. Eu juro que eu estou tentando achar um cabo aqui, mas não tem que fazer um biarra aqui. Mas não teve jeito. Deixa eu ver onde eu vou ligar isso. Aqui a minha... Deixa eu ver. Galera, é só. Vou pegar aqui um adaptador para a gente conseguir ligar isso aqui, porque a tomada que eu estou utilizando não vai aguentar. Só um minutinho. Galera, voltei aqui, tá? Já fiz a conexão da nossa máquina de fumaça com a bombada. Já deixei até a máquina de fumaça aqui aquecida, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vamos realmente descobrir se eu falei certo, se esses LEDs aqui são RGB, que não havia adito um vermelho, um verde, um azul. Se todas são as mesmas cores, se ele mistura cor, a gente vai ver, né, o que é capaz de fazer esses LEDs que estão aqui na nossa máquina de fumaça, beleza? Eu não testei antes, então vou ver junto com vocês. O legal de eu não ter mexido no equipamento dos antes é para ficar surpreso junto com vocês, para eu pegar outro surpresa aqui também. Então, bora lá. O LED aqui já está aceso, nada do controle. Para indicar que a máquina de fumaça já está aquecida, que a gente pode soltar. Lembrando, não vou soltar a fumaça, pois eu tenho que devolver a máquina de fumaça do jeito que eu peguei ela limpa, sem estar em uso. Então, bora lá. Olha aí, galera. Calma aí. Aí, pronto. Eu vou apertar aqui, galera, e vamos ver se esses LEDs aqui é... Como eu falei, vou segurar por um tempo, olha que legal, galera. Vai. Galera, você viu que legal? Ela tem vários efeitos. Então, o LED vai trocando aqui de cor. Vou mostrar novamente para vocês verem. Olha lá. Então, eu achei bem legal, galera. Então, aqui, ao invés do LED ser RGB, ele é um LED 3LED. Por isso que vocês verem que todos os LEDs aqui acenderam da mesma cor. Então, eu achei sensacional, muito legal, tá? Eu vou falar para vocês. Eu tenho uma máquina de fumaça menor aqui, que é 600 watts. Eu não lembro que marca que é agora. Porém, ela era LED RGB. Era cada LED uma cor. Até que um dia pifou, eu coloquei tudo uma cor só. Eu achei bem legal. Nem a minha máquina de fumaça, que é de 1800 mais de 2000 watts, tem esses LEDs aqui. Nem LED tem. Então, eu achei muito legal mesmo. Eu vou estar testando aqui o controle sem fio. Vamos ver se está com pilha do negócio. Olha. Já era, galera. Está funcionando o controle aqui, olha. Sem fio, olha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa máquina de fumaça é muito legal. Ele vai ter disponível a 110, que é essa daqui, e também 220 volts. Então, é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.